Você tem sentido cansaço físico, mental e até nas suas emoções? Sobrecarregado pelo trabalho, sem energia e disposição, irritadiço? Se sim, você não está sozinho. Esse problema sério de saúde afeta muitas pessoas hoje em dia, o burnout. Eu sou Vivian Salas, psicóloga, mentora comportamental. Fique comigo nesse vídeo enquanto eu compartilho 5 dicas valiosas para prevenir o burnout e recuperar o equilíbrio na sua vida. 1. Estabeleça limites saudáveis. Aprenda a dizer o não positivo quando isso for útil para você. Defina limites claros entre a sua vida pessoal e o seu trabalho. 2. Pratique o autocuidado regularmente. Reserve tempo para aquelas atividades que relaxam e recarregam a sua bateria, como atividade física, meditação, hobby ou apenas descansar. 3. Priorize as tarefas e delegue quando for possível. Muito importante você saber priorizar as atividades significativas em sua vida e saber delegar as responsabilidades às pessoas que você confia. 4. Mantenha uma comunicação aberta. Nada de esconder suas preocupações e necessidades. Fale abertamente, comunique aos seus superiores, colegas de trabalho e até mesmo à sua família para que todos possam te ajudar. 5. Faça intervalos regularmente. Tire pequenas pausas ao longo do dia para distrair sua mente e descansar. Respire. Praticando essas 5 dicas valiosas, você vai conseguir reduzir seu estresse, aumentar sua produtividade ao longo do dia e trabalhar feliz, podendo equilibrar com sua vida pessoal. E, assim por aqui, você vai conseguir aumentar sua vida e sem querer. Vamos ver.